Estamos na comuna da Barra do Dante, na província do Bengo, no litoral norte de Angola. Aqui moram muitos pescadores, entre eles o Sr. José Miguel, que conhecemos na reportagem de ontem. Ele já se acostumou a procurar peixe tanto no rio Dante como no Oceano Atlântico. Lá fora, bué de bareia que a gente encontra. E quando estão a comer, você até sente medo. Tem que estar a bater o pão na chata, para ver se eles fogem, onde é que você está. Para além do encontro entre o rio e o mar, este lugar é também conhecido por uma outra beleza natural. As falésias da Barra do Dante. Este sítio é tão bonito que disputou o concurso das Sete Maravilhas de Angola. Mesmo quem nunca esteve cá, pode conhecer. Basta pegar uma nota de dois mil cuanzas. Este açude é o que aparece no verso da nota. Mais uma prova de que o município do Dante é muito mais que uma terra de muita banana e peixe. Tem muita beleza natural. E cultura também. Quem passar por Caxito numa quinta-feira, pode encontrar boa música. E vai ouvir o violão deste jovem. Marcos é músico desde muito cedo. E até hoje, sonha em fazer grandes espetáculos e ficar famoso. Mas enquanto o sonho não chega, ele decidiu ajudar. Aqui, todo mundo busca uma razão. E buscando essa razão, é com palavras. É enunciando coisas na qual ele pode encaixar na sua memória. Todas as semanas, ele se junta à malta do grupo Leva Arte, que leva a literatura. Sendo tupeia, escreva-se mesmo com C, que alguns dizem Sedecal. Obrigada pela atenção. E música, para quem quiser ouvir. A princípio, a essência do movimento Leva Arte é primorar para a humanização e dar incentivo ao gosto pela leitura, de forma a melhorarmos a percepção da língua portuguesa. Um mundo novo, onde as pessoas podem se clarear, onde as pessoas podem buscar emoções mais a fundo. Levar o mundo da literatura, não só cá no bengue, mas para outras áreas também. Porque muitas pessoas estão carentes de muita coisa. Então, cá eles podem receber um livro, como prenda, podem ouvir-nos a cantar. É a juventude do Dande a espalhar cultura. E o orgulho da sua terra natal. Vivo aqui desde sempre com meus pais e meus familiares. Posso dizer que é aqui onde começou uma boa parte da minha vida. Povo acolhedor, de facto. E o orgulho da sua terra natal.